Cristo como um cidadão sagrado. Cristo abençoa o genocidado do Salvador Público. Já nos dito no sagrado relativo, nós não vai hoje, enriquecer-nos e volta aos tempos, agora no sacramento do matrimônio. Para que esteja as crianças com o louco, com o corpo da vida, nos abençoamos todos os deveres do matrimônio. Por isso, eu lhes perdoe. Perdoe a igreja, é livre e espontânea vontade de fazer-se? Abraçando o matrimônio e lhes prometer amor e eternidade um ao outro, é com toda a vida que proibir-se? É isso, não é? É isso. É isso.